Olha, EV1 TV Fama Total está aqui em Limeira, na Fazenda Quilombo, hoje o coquetel oficial aqui do Rodeio de Limeira, abertura com esse coquetel para a imprensa, a gente vai conferir aqui na EV1 TV para você. Do meu lado, o prefeito Mário Botchon. Mário, qual é a importância da volta, da volta não, da continuação do Rodeio de Limeira para a nossa cidade? A geração de emprego, o entretenimento que está na veia do limerense, né? Sem dúvida nenhuma, essa festa já é uma festa tradicional no nosso município, agora organizada a partir de então pela Companhia Estrela, que tem à frente o Tadeu e o Branco, certamente eles vão trazer a sua experiência, a sua bagagem e fazer dessa festa, que já era boa, uma festa muito melhor. E para o município isso é sempre bom, é o entretenimento, mas também é a geração de emprego, o comércio funciona, os hotéis são ocupados, isso sempre é muito bom. Então, gira o comércio, o turismo, na verdade, os recursos giram no nosso mercado e isso é sempre muito bom para todos nós. Era muito tempo aqui em Limeira, dos anos 84 até 94, já conhece a nossa comunidade e hoje estão retornando em uma parceria feita com o pessoal do Espaço Rodeio. Olha, fama total hoje aqui na cidade de Limeira, do meu lado o Tadeu, ele que é um dos organizadores do Rodeio de Limeira, que está voltando agora com força total. Tadeu, fala para a gente, o que o pessoal de Limeira pode esperar esse ano, desse mega rodeio? Eu acho que a gente está trazendo mais ou menos quase que a mesma estrutura que foi nos outros anos, vamos mudar algumas coisas, mas coisas pequenas, mas já vai demonstrar que houve mudança. E nós tivemos pouco tempo para trabalhar nela também, mas se Deus quiser vai ser uma das melhores festas de Limeira. Legal. O Lucas está aqui do meu lado, ele vai falar um pouquinho da programação do Rodeio desse ano de 2019. Lucas, fala para a gente, o que tem de bom para o Rodeio de Limeira? O Rodeio de Limeira vai ter os melhores profissionais em rodeio em todos, cavalos, novamente, que sempre vem tendo todos os anos anteriores aí, e também as melhores atrações do cenário musical nacional aí, hoje da música brasileira. A gente começa no dia 12 com o Zeneto Cristiano, no dia 13 com o Bruno Marrone, dia 14 com o Denis DJ, dia 20 com o Jorge Matheus e dia 21 com o Alok. Mais algumas surpresas vão estar surgindo por aí para estar agregando nessa grande grade aí. Legal. Tadeu, a gente estava lá em Paulínia, a gente fez assessoria de imprensa do Rodeio de Paulínia, que também voltou esse ano. O pessoal está acompanhando todos os rodeios que tem na região em Limeira, não poderia ficar de fora, né? Como sempre é tradição em Limeira. Não, de jeito nenhum. Eu acho que Limeira, eu e o Branco já fizemos essa festa há muitos anos, há 34 anos, 33, 31, 30, 29. Fizemos, eu acho que tinha uns 8, 9 anos consecutivos, e aí saímos da festa, ou o pessoal que começou a fazer, e a festa foi indo bem, e está indo bem. Apenas já estão cansados e passaram para nós fazermos a festa. Então a gente voltar de novo para Limeira é muita satisfação. Encontrei muitos conhecidos aqui, da época na qual a gente fazia em do Rodeio junto com o Zé do Prato aqui. Apenas já estão cansados e passaram para Limeira, eu e o Branco já fizemos essa festa. É, o turismo e o bom que traz bastante turistas, né? De fora da cidade. E é um evento que Limeira precisa, né? Limeira está precisando, né? Está meio que em falta na cidade, né? Olha, a fama total continua aqui no coquetel do lançamento do Rodeio de Limeira. Do meu lado, a Graziella Félix, ela que é assessora de imprensa do Rodeio de Limeira. Gra, fala para a gente. Esse evento aqui tem muito a agregar para a cidade de Limeira. Geração de emprego, muita coisa boa e entretenimento que Limeira precisa, né? Pois é. E o mais bacana de tudo é que essa empresa, que é a Estrela Sol, que existe há mais de 30 anos no mercado, ela vem com um know-how que deixa a gente muito mais seguro, não é verdade? Essa empresa é responsável pelos maiores rodeios que acontecem aqui na nossa região. Então, além disso mesmo que você citou, muito bem citado, geração de renda, a gente vê que os hotéis ficam lotados nessa época do ano. E o know-how que a Estrela Sol vem, que não tem para ninguém, né, gente? Olha, gente, continuando com a total Luana aqui. Tudo bem, Luana? Tudo bem, gente! Luana, fala para a gente. Hoje, o coquetel do lançamento aqui do Rodeio de Limeira é um evento diferente, com um rodeio diferente. É isso aí, é uma organização diferente, shows diferentes, uma estrutura impecável. 2019 promete no Rodeio de Limeira. E o evento desse coquetel, maravilhoso. Maravilhoso. Pessoas exclusivas, o coquetel só para convidados, para a gente lançar esses shows. Vocês conferiram a grade, vocês viram que está sensacional. Então, assim, só gente exclusiva. E eu espero que vocês curtam aí de casa um pouquinho a dica que vai ser transmitida. Você já disse tudo. É um evento popular, no qual vai atrair tanto as pessoas para participar do rodeio, também vai atrair o emprego na temporada e também Limeira hoje está deficiente de eventos, no qual esse evento vai, como se diz, ele vai fomentar o emprego na cidade, vai trazer artistas para a nossa região, não só para a cidade de Limeira, como para a região também. A região toda participa, Limeira vai levar o nome de Limeira para as outras cidades e Limeira ganha, a região ganha e a população toda, de modo geral, passa a ganhar. Circuito Brama Sertanismo apresenta Rodeio de Limeira 2019. Vem aí o evento mais esperado do ano. De 12 a 21 de setembro, uma estrutura inovadora, com 300 mil metros quadrados de área, três palcos, praça de alimentação e arquibancadas cobertas, camarote prêmio e camarote Super Bowl. Mais de 100 mil pessoas em cinco dias de evento. Rodeio profissional em touros pela equipe Rosetta. Rodeio profissional em cavalos Copa Panther. E os melhores shows. Dia 12, Zé Neto e Cristiano. No estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. Dia 13, Provo e Malone. O arranhão no pescoço, e o salário do mês, que sumiu do meu bolso. Se ela desconfiar, e perguntar se eu traí, é claro que eu vou mexer. Dia 14, Denis DJ. Joga as mãos pro alto, joga porque o Denis chegou. Oh, 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 Denis, Denis, agora que o baile começou. Dia 20, Jorge e Matheus. Eu vou trocar meu celular, no Nokia tijolão. Que só mandar mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Dia 21, Alok. Prepare-se. Rodeio de Limeira 2019. O evento mais esperado do ano. Patrocinador Oficial Brahma. Apoio Prefeitura de Limeira. Tchau. 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 Obrigado.